Abertura Sejamos todos bem-vindos e bem-vindas a essa santa missa. E neste domingo da transfiguração, Jesus nos convida a escutar o que Ele tem para nos dizer e a contemplar Seu rosto. Filhos, cheios de fé no Senhor, celebramos a Sua Páscoa e se realizamos grupos e pessoas dispostas a transformar para melhor a realidade de cada um e a vida do povo sordido. Vamos todos então ficar de pé e iniciarmos esta santa missa com o canto de entrada. Quem entrará no santuário para Te louvar? Senhor, quem entrará no santuário para Te louvar? Quem tem as mãos minhas e o coração puro? Quem não é vaidoso e sabe amar? Quem tem as mãos lindas e o coração puro? Quem não é vaidoso e sabe amar? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bem-vindos e bem-vindas ao nosso encontro. Se vocês quiserem chamar assim de encontro, se vocês quiserem chamar de cairós, se quiserem chamar de reflexão, retiro, sinta-se à vontade. Lembre-se de que o amor de Deus lhe cobre, o amor de Deus faz com que você se sinta filho e filha bem-amada, bem-amada. Por isso, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, e a comunhão do Espírito Santo estejam com vós. Bendito seja Deus que nos reumine no amor de Cristo. Abre a sua mão e olhe em que condição ela se encontra. Descubra na sua mão a poeira, a nódula, a mancha, o lixo que está dentro da sua mão. Deus nos deu a mão, não para fazer o mal, não para bater, não para gesticular, fazer gestos obscênios, não para atrair, para enganar, para roubar, para danificar, para estragar aquilo que Deus fez muito bem e bom. Feche a sua mão. Leva a sua mão ao Pai. Os sentimentos que estão no seu coração são sentimentos de quê? Que constroem, que edificam, que excluem ou que incluem. Sentimentos de paz, de vingança, de ódio, de rancor, de raiva. Sou o homem que tem as mãos limpas, no coração. Este subirá, o atalho, para oferecer de uma maneira perfeita ao Senhor Pai o seu sacrifício. Leva a sua mão ao Pai. O outro pegar na sua cabeça. Pense e repense. Os seus pensamentos devem ser pensamentos divinos. Paulo vai nos dizer que os pensamentos dos homens são diferentes dos pensamentos de Deus. Mas todo homem, toda mulher está chamada a ser o canal, a ser aquele e aquela que ouvindo a palavra da conversão muda de consciência, de atitudes, de comportamentos. os seus pensamentos, a sua consciência passa a ser um lugar de intimidade, de interiorização com Deus, de vivência plena do amor de Deus. Será que isto acontece com você? Eu sou o homem que tem as mãos limpas e o coração puro, só este subirá no atalho de Deus. e o momento em que o Senhor nos coloca também nesse salmo com o qual nós começamos a nossa missa, de tomarmos atitudes de arrependimento, de humildade e de simplicidade. Nós precisamos olhar para a cruz e dizer que como um ladrão encontrou o paraíso ao teu lado, eu me prosto diante de vós para pedir a verdade. Leva a sua mão aos mentiros, e o peito quando aquele ladrão clamou Senhor, lembra-te de mim no paraíso. E Jesus lhe prometeu o paraíso. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso que você seja este ladrão arrependido. Com aquela mulher apanhada e fragrata do ordeiro, Jesus pergunta a ninguém que condenou. E ela responde a ninguém que é o mestre. Jesus, o convê-los nem eu te condeno vai em paz e não pode a pecar. Assim, essa deve ser a sua dívida. Somos pobres, somos misérios, somos insignificantes. nos sujamos muitas vezes e várias vezes e de vários votos. Mas, maior é a misericórdia divina. Pós ser grande é o nosso pecado, porém, a campanha do ano passado nos dizia o hino da campanha. Ser grande é o nosso pecado, porém maior o vosso amor, o vosso verdadeiro. por isso, clavemos pela misericórdia de Deus. Reconhecidos pecadores, digamos, que iria a bênção cantar. Como a ovelha perdida pelo pecado ferida eu te suplico perdão ó compaixão que iria a bênção que iria a bênção que iria a bênção como a grande perdoado encontro o paraíso ao teu lado lembra-te de mim pecador por tua cruz e ser e ser e ser que iria a bênção e ser e ser e ser e ser e ser e ser como a pecadora caída perdão aos seus pés e a vida criam as lágrimas no teu coração e salva-me que iria a bênção que iria a bênção que iria a bênção Deus é a bênção é a graça é a saúde é a libertação é a cura que iria a bênção e coloque-se e coloque-se em atitude Jesus Cristo Jesus Cristo Jesus Cristo Amém Amém o Senhor o Senhor o Senhor conduziu o Senhor para fora e disse-lhe olha para o céu e conta as estrelas se foi e acrescentou e acrescentou assim será a tua descendência Abraão Abraão teve fé no Senhor que considerou isso como justiça ele disse eu sou o Senhor que te fez sair de luz dos caldeus para te dar em possessão esta terra Abraão lhe perguntou Senhor Deus como poderei saber que vou possuí-la e o Senhor lhe disse traz-me uma novilha de três anos uma cabra de três anos um carneiro de três anos além de uma rola e de uma pombinha Abraão trouxe tudo e dividiu os animais pelo meio mas não as aves colocando as respectivas partes uma frente a outra aves de rapina se precipitaram sobre os cadáveres mas Abraão as enxotou quando o sol já se ia pondo caiu o sono profundo sobre Abraão e ele foi tomado de grande e misterioso terror quando o sol se pôs e escureceu apareceu um braseiro fumigante e uma coxa de fogo que passaram por entre os animais divididos naquele dia o Senhor fez aliança com Abraão dizendo aos teus descendentes darei esta terra desde o rio do Egito até o grande rio deus fratos a mata do Senhor graças a Deus o Senhor é minha luz e salvação o Senhor é minha luz e salvação de quem eu terei medo o Senhor é a proteção da minha vida perante quem eu temerei o Senhor o Senhor é minha luz e salvação o Senhor ó Senhor ouvi a voz do meu abenço atendendo a compaixão meu coração fala convosco confiante é vossa face que eu profundo o Senhor é minha luz e salvação não afasteis em vossa ira o vosso século se és vós o meu possível não me esqueçais nem me deixeis abandonado meu Deus é salvador o Senhor é minha luz e salvação sim que é a bondade do Senhor eu hei de ver na terra dos viventes espera no Senhor e tem vontade espera no Senhor o Senhor é minha luz e salvação na carta de São Paulo aos perfeitos sede e meus irmãos sede e meus reitadores irmãos eu lhe sede os que vivem de acordo como o exemplo que nos damos já vos disse muitas vezes e agora o repito chorando há muitos por aí que sempre podem morrer e nos damos de Cristo mas o Deus é a perdição o Deus deles é a justão a glória deles está no que é vergonhoso e só pensa nas coisas terrenas irmãos nós porém somos cidadãos do céu de lá aguardamos o nosso salvador o Senhor Jesus Cristo ele transformará em nosso corpo humilhar e o tornará semelhante ao seu corpo glorioso com o poder que tem de sujeitar a si todas as coisas assim Deus a quem quer bem e do outro mais sinto saudade as alegrias e o amor meus amigos continuarem firmes no Senhor a palavra do Senhor graças a Deus vamos vamos aglomar o Santo Evangelho cantando a pílone a pílone escuta Israel já vem e o Deus vai falar escuta Israel já vem e o Deus vai falar Fala, Senhor, já vem Israel, quer te escutar Fala, Senhor, já vem Israel, quer te escutar O Senhor esteja convosco E está no meio de nós Consolvação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas Glória a vosso Senhor Naquele tempo, Jesus levou consigo Pedro, João e Tiago e subiu à montanha para rezar Enquanto rezava, seu rosto mudou e a aparência em sua roupa ficou muito branca e brilhante Eis que dois homens estavam conversando com Jesus Eram José e Elias Eles apareceram revestidos de glória e conversavam sobre a morte que Jesus iria sofrer em Jerusalém Pedro e os companheiros estavam com muito sono Ao descartarem viram a glória de Jesus E os homens estavam com ele E quando estes homens seguiam conversando, Pedro disse a Jesus Mestre, é bom estarmos aqui Vamos fazer três tendas, uma para aqui, outra para Elias E outra para Moisés Pedro não sabia o que estava dizendo Ele estava ainda falando quando apareceu uma nuvem que o escurriu com sua sombra Os discípulos ficaram com medo ao entrarem dentro da nuvem A nuvem, porém, saiu uma voz e dizia Este é o meu filho, o amado, o escolhi Escutai o que ele diz Enquanto a voz do soava, Jesus encontrou-se sozinho Os discípulos ficaram calados E naqueles dias não contaram a ninguém nada do que tinham visto Palavra da salvação Glória a vós, Senhor Somos cidadãos deste mundo ou do outro mundo? Vivemos neste mundo, mas mãos não só deste mundo Nós aguardamos ansiosamente a vinda daquele que nos fará triunfantes e triunfadores De tudo o que nós temos vivido E pelas situações pelas quais nós temos passado Paulo, para além deste texto que juntos acabamos de ouvir E chorando entre lágrimas, entre prantos Dirigindo-se à comunidade Que soltava a todos a quem fizesse esforço No sentido de se desligarem deste mundo Dos prazeres deste mundo Das atenções e atrações deste mundo Doravata dizia o texto Aqueles que compram se comportam como se não comprassem Os que fazem uso deste mundo se comportam como se não usassem Os casados como se não estivessem casados As casadas como se não estivessem casadas Os que tenham filhos como se não tivessem filhos Os que tenham paz como se não tivessem paz Porque o cenário deste mundo passará e deixará ruínas Só no céu nós encontraremos todas as belezas internas E Paulo continua O sofrimento por que passamos aqui neste mundo Não temos como compará-lo com a glória que se há de revelar no final dos tempos Porque Deus é fiel à sua aliança Arca da aliança É assim que a comunidade se chama? Sim O que significa arca da aliança? Essa expressão arca da aliança teve a sua origem Quando Deus aparece Há um homem cheio de fé Apesar de ser um homem Um homem que viveu naquele tempo Apesar de ser um homem carnal Apesar de ser um homem Vamos assim estere Porque Abraão não tinha filho nenhum Mas Deus aparece Olhando para a boa vontade daquele homem Olhando para a fé daquele homem Afinal Deus não olha para as nossas misérias Deus não olha para as nossas limitações Deus olha Olha para o nosso coração Olha para a nossa fé Olha para a nossa capacidade de nos superarmos E olharmos para a frente Reconhecendo as nossas misérias Não nos conformando com elas E abraçando a proposta daquele que nos chama Na pessoa de Abraão Deus estabelece uma aliança Olhe para o céu Conte as estrelas do céu Devia ser numa noite de luar Onde as estrelas em cima Teriam brilhado mais do que se pudesse de estar E Jesus na nova aliança Diz Olhe para as areias das praias Se é capaz de contar E essa pergunta que você faz a Abraão E que eu acabei de fazer a cada um de nós aqui Para ver se o seu cabelo Você consegue contar a cada filho E dizer, olha, eu tenho X filhos de cabelo E que ainda assim Essa não conseguiu precisar Quantos filhos de cabelo a pessoa tem Porque há certas coisas que fogem Ao esquema científico Devido à onipotência e grandeza de Deus Abraão é levado a olhar para A imensidão do amor de Deus Olhe se és capaz de contar Assim como não és capaz de contar as estrelas do céu Nem tampouco as areias das praias E o cabelo E como você não sabe Como acontece O que acontece E desde que momento acontece Simplesmente você vislumbrar um filho de cabelo branco Saindo da cabeça Como aconteceu, você não sabe Assim como você não sabe Assim como você não é capaz de totalizar Quantificar As areias das praias As estrelas do céu Assim será a sua descendência Então Abraão é levado a fazer uma aliança com Deus Dois animais O animal é cortado ao meio Uma parte Pertecendo a Deus E a outra parte Pertecendo ao homem E se faz passar pelo meio Aquele fogo que vai purificar Aquele fogo que vai fazer Vai queimar as impurezas do homem Aquele fogo que vai fazer Com que nós nos tornemos Quimicamente puros Porque limpos do pecado original E de tantos outros pecados Que a gente vai acumulando Com o dado da fé Nós nos tornamos Então cidadãos do céu Então essa aliança Que nós ouvimos na primeira leitura Está sendo começada Estabelecida Com cada um de nós Todas as vezes Que a gente escuta a voz Do Senhor que nos chama E nos respondeu sim Só que essa aliança É uma aliança que deve ser Observada de uma vez por todas Vivida Abraão depois de ter Tido esta visão Depois de ter feito a aliança com Deus Ele abandonou Sai da tua terra E vai para a terra onde eu vou te indicar Abraão Abraão pelo dado da fé Deixou tudo E seguiu Jesus É um corte radical Com o passado E eu quero acreditar Que cada um de vocês Ao sair daqui Não pode entrar Sair como entrou O que vocês O como vocês entraram aqui Não deve ser diferente O como vocês vão sair daqui Renovados Reavivados Agora vocês são obrigados No bom sentido da palavra Obrigado pela consciência E liberdade sua Que por isso Entra a responsabilidade Porque são os homens livres E que são responsáveis São os homens conscientes Dos seus atos E que são responsáveis Daquilo que fazem Então vocês ao saírem daqui E sairão renovados Restaurados E serão De fato Homens preparados Para Um dia Entrarem No reino dos céus E tomá-la Em posse E em posse De uma maneira plena Por quê? Porque a partir de Abraão Vocês ouviram a palavra Se deixaram moldar por ela Se deixaram transformar por ela E através dela Vocês fizeram uma aliança E que já essa aliança Venha a ser uma aliança Nova e eterna Mas para que as nossas palavras Não ficassem no vazio Falamos na segunda leitura Chama-nos a atenção Porque nós não somos diferentes Dos outros Você não é diferente O fato de você ter vindo aqui O fato de você ser da aliança Da arca da aliança Não significa que você seja diferente Dos outros Aliás Ao pé de bem Ao nosso encontro É preciso que todos nós Permaneçamos firmes Firmes na fé Porque o leão O nosso inimigo Anda à nossa volta Como um leão que ruge Procurando a quem demorar E quanto mais caminhada Nós fizermos Mais expostos Aos erros Às falhas Que nós estamos Quanto mais instruídos Nós formos Mais tentados Nós seremos Porque nós Nós somos diferentes Do que os outros Precisamos Perseverar Firmes na fé Certos De que os nossos Irmãos Pelo mundo fora Passam Pelas mesmas Situações Que nós E pior um pouco Nós que conhecemos A verdade Devemos ser diferentes Se os outros Se os outros Se comportam Como pessoas Se os outros Têm como modelos O estômago Se os outros Esta hora Estão enchendo a cara E a cerveja é boa E o livro é bom Tudo que é do mundo É bom É agradável É atrativo Porque senão Eva e Adão Nutriam a comida A maçã Eles olhando Para a fruta A fruta estava gostosa Saborosa Criava água E então Eles correram Para lá Provaram E tudo bem E olhar E parar E diz Isaías O profeta Isaías Vem O olo Sai Desde o céu Para baixo E escuta Uma voz Toma E come Mas isso Está em problema Esse olo Vai te amargar No estômago Na boca Será doce Mas depois Vai te amargar No estômago Ele pegou No rolo Comeu E de fato Sentiu a amargura A rapadura É doce Mas ela não é Ser cristão Ser Da Arca da Aliança Ser consagrado Da Aliança Na Arca da Aliança Assim É algo muito Beleza Muito bonito Mas para viver A espiritualidade Aí a polca A torce o rabo Mas nem por isso Nós devemos Desistir Porque o sofrimento Porque passamos hoje Não temos como Compará-lo Com a glória Que se há de revelar Jesus No evangelho No evangelho Fala Da cruz Jesus pega Pedro Tiago E João Leva-os Ao monte Da transformação Vocês E se vocês Não se Acautelaram Vocês Vão Cair Mas é Precisamente Neste Momento Que estamos Aqui em cima Que Jesus Nos fala Que quando A queda Surgir Quando a tentação Surgir Não se esqueçam Do que vocês Viveram aqui E isso aqui É um prelúdio É uma introdução É como que Uma sombra Daquilo que nós Haveremos que possuir Lá no céu E Pedro Levantando a voz Diz Bom mestre Que bom estarmos aqui Vamos construir Três tendas Uma para Elias Outra para Moisés E a terceira para ti E onde Que eles Estariam Os três Paulo Nos responde Já não sou eu Que vivo Quem que vive em mim É Cristo O cristão Deixa de viver Para si E passa A viver em Cristo E com Cristo O cristão Deixa de fazer A sua vontade Mas faz a vontade De Deus O homem da arca Da aliança Se sente transfigurado E Começurado Pela graça Santificante De Jesus Cristo E faz com que Tudo o que ele Pensa Sente É algo que Inspirado Do evangelho Como nós ouvimos Nessa grande visão Pedro, João e Tiago Entram na nuvem E a nuvem Significa a presença De Deus Na sagrada Até porque O alto Moisés subiu Ele Subiu O próprio Jesus subiu Todo mundo Só A subida A subida A subida A subida Com Deus Significa o Retirar A subida Para estar Na intimidade Com o Senhor E aí Nós provamos O quanto Deus é doido Aí Nós Saboreamos As delícias Eternas O Senhor É a minha luz E a minha salvação A quem eu temerei Venha o que vier De onde vier Eu estou seguro Porque ele é o Suspentáculo Da minha luz E a sua promessa É fiel Deus Deus cumprirá Tudo o que ele Prescreveu E nos fez Contemplar No monte Através Desses três Discípulos Da nuvem Se escuta Uma voz Eis o meu filho Amado No qual Pus toda A minha complacência O escolhido O ungido Escutai O que ele diz E os discípulos Ficam ainda mais Vamos assim Sem Sem nexo Ficam assustados E angustiados Descem do monte E silenciam Deixam que a coisa Fale por si Dentro dos seus corações Pelo menos O Lucas nos diz assim O outro evangelista Nos acrescentaria Jesus dirigindo Se aos discípulos Diz Não contês Nada disso Que acabaste de se ver A ninguém Até que o filho do homem Ressuscite Dos mortos Por que? O nosso anúncio A nossa vida cristã Se alicerça Na fé Do ressuscitado Nós A nossa fé Se Jesus Cristo Não tivesse ressuscitado Ela não teria razão de ser De São Paulo Por que? Nós Acreditamos Não no Cristo morto Não no Cristo crucificado Mas o Cristo crucificado O Cristo morto Ressuscitado E que subiu ao céu E então Lá no céu Quando foi Para o céu Quando ele foi E nos disse Vou para o Pai O meu Pai É o nosso Pai Vou para o meu Deus E o vosso Deus E quando eu tiverem ido Eu virei vos buscar Preparado O vosso lugar Levar-vos-ei comigo Para que onde eu estive Vai estejar Então o que é que nós esperamos? Nós esperamos Um novo céu E uma nova terra Mas até lá A gente precisa Ralar Apertar o céu A gente precisa Lugar Nós precisamos Passar pela porta estreita Porque lá Apera espaçosa É a estrada Que leva à perdição Como são Jovens como vocês Hoje estão lá Na balada Encheram a cara ontem E hoje estão dormindo Vocês estão dormindo Senão Continua Mas vocês estão aqui Todos cegos Com fome Mas vocês estão aqui Um bom churrasco Começa numa sexta-feira E termina na outra sexta-feira Bebe, 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 bebe É isso aí Cair, levantar Cair, levantar E lá vamos Mas você Consome todas as suas energias Se priva da liberdade Não pode andar à noite Não pode fumar Não pode drogar E quantos jovens Andam drogados por aí? Quantos jovens Andam por ali perdidos Para nós Mas para eles Estamos em volta Encontraram o paraíso aqui Só que O nosso paraíso Não é aqui O nosso paraíso É lá no céu O nosso lugar é o céu É lá que quero morar Sabe você que quer morar lá? Agora lutei Se você não lutar Jamais vai conseguir Vamos então Minhas irmãs e meus irmãos Lutar para este novo céu E uma nova terra Onde nós Esperamos entrar E então Pensamos que ele nos encontra Sempre vigilados Em pé Profecemos a nossa terra Crê-me em Deus Crê-me em Deus Fale-me em Deus O nosso Pilatos Foi crucificado Foi crucificado Desceu a nossa terra Desceu na terra Desceu a nação dos mortos Crê-me em Deus Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Iluminados pela transfiguração de Jesus, façamos-nos vir ao Pai nossas presas confiantes de filhos e filhas, dizendo, transformai-nos em novas criaturas. Transformai-nos em novas criaturas. Transfigurai-nos, Senhor, vossa Igreja, destinada a ser para o mundo um sinal de salvação, nós vos pedimos. Transformai-nos, Senhor, em novas criaturas. Transfigurai-nos, vossos servos e servas, para que em tudo reflitam vossa imagem, nós vos pedimos. Transformai-nos, Senhor, em novas criaturas. Transfigurai-nos, os administradores públicos, cuja função é sempre servir o bem comum, nós vos pedimos. Transformai-nos, Senhor, em novas criaturas. Transfigurai-nos, a única realidade do povo sofrido, para que não perca fé em vós, nós vos pedimos. Transformai-nos, Senhor, em novas criaturas. Transfigurai-nos, os jovens, para que mirem o futuro com otimismo e esperança, nós vos pedimos. Transformai-nos, Senhor, em novas criaturas. Que a transfiguração de Jesus seja já o perlúdio da glória que nós aprendemos de chegar e atingir lá no céu. E por ela lutemos. E cada um de nós se esforça no sentido de carregar consigo mais um amigo, mais uma amiga, para esse reino. Presente-nos. Transformai-nos, Senhor, em novas criaturas. Ó Deus, que nos mandastes ouvir a voz do vosso Filho. Dignai-nos ouvir as nossas preces. E concedei-nos os bens que vos suplicamos. Por nós, Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, não me dá-nos do Espírito sangue. Amém. Vamos neste momento fazer o nosso ofertório. Possamos ofertar o nosso coração, a nossa vida no altar do Senhor. E ofertar a Ele também todo este dia de encontro. E assim façamos o nosso canto do ofertório. Amém. 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 Tudo te peguei, nada me restou, livre eu fiquei, para te amar, meu Deus. Tudo que pediste, nada eu te neguei, hoje sou feliz assim, tenho a ti feliz. Tudo te peguei, nada me restou, livre eu fiquei, para te amar, meu Deus. Tudo me pediste, nada eu te neguei, hoje sou feliz assim, tenho a ti, meu Deus. Orai, irmãs e irmãs, para que o nosso sacrifício seja sempre por Deus Todo-Poderoso. Seja o Senhor, por todas as mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Ó Deus, que estas ofrendas lavem os nossos pecados e nos santifiquem inteiramente. Para celebrarmos a Páscoa, com o nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Orações ao alto. O nosso coração está em Deus. Graças ao Senhor, nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário é nosso dever e salvação. Damos graça sempre e em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus Interno e Todo-Poderoso, por Cristo nosso Senhor. Tendo predito aos discípulos a própria morte, Jesus lhes mostra na montanha sagrada todo o seu esplendor. E com o testemunho da lei dos profetas, simbolizados em Moisés e Elias, nos ensina que pela paixão e cruz chegará a glória da ressurreição. E enquanto esperamos a realização plena de vossas promessas, com os anjos e com todos os santos, nós vos aclamamos, cantando a uma sua voz. Santo, Santo, Santo é o Senhor. Deus do Universo, Santo, Santo, Santo é o Senhor, Deus do Universo. O céu e a terra proclamam a vossa glória, Osana nas alturas, osana nas alturas. Bendito que vem, em nome do Senhor, Osana nas alturas, osana nas alturas. Santo, Santo, Santo é o Senhor, Deus do Universo. Santo, Santo, Santo é o Senhor, Deus do Universo. A verdade é o Pai, que você é santo e fonte de toda a santidade. Santificai-nos essas oferendas e derramam sobre elas, e o Senhor, que se torne para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo consumido. A verdade é o Pai, que você é santo e fonte de toda a santidade. E o corpo, que você é santo e fonte de toda a santidade, Doam-ko ao mundo, no fim da ceia, Tomou o cálice em suas mãos e deu graça novamente, e deu a seu discípulo, dizendo Tomai todos e bebei-te. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por todos e por todos para a remissão dos pecados. Fazer isto em memória de mim Eis o mistério da fé Mas dissemos, Senhor, a vossa morte E proclamamos a vossa ressurreição Vinde-se, Senhor Jesus Celebrando, pois, a memória da morte e da ressurreição do vosso Filho Nós nos oferecemos ao Pai o pão da vida e o caos da salvação E nos agradecemos todos os Adventistas Para participar do vosso corpo e sangue Lembrai-vos da vossa Igreja Que se faz presente pelo mundo inteiro E nós nos suplicamos que participando do corpo e sangue de Cristo Sejamos reunidos pelo Espírito Santo no seu corpo Fazer de nós um só corpo e um só Espírito Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja Que se faz presente pelo mundo inteiro Que ela cresça na caridade com o Papa Bento XVI E este foi o nosso Bispo João Francisco E todos os ministros do vosso povo Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja Lembrai-vos também dos nossos irmãos e mães Parentes, amigos Aqueles jovens Que um dia sonharam a entrar na Arca da Aliança E não chegaram a entrar Que morreram nas praças da Ressurreição E de todos os partidos nesta vida Aparei-vos a vós na luz da vossa paz Lembrai-vos, ó Pai, dos nossos filhos Enfim, nós lhes pedimos Tendo piedade de todos nós De cada um de nós E dos jovens As crianças que estão aqui Os nossos pais Os nossos irmãos e irmãs Toda a nossa família Os doentes Os jovens drogados E damos para se guardar a vida interna Com a Virgem Maria, Mãe de Deus Por santos e apóstolos E todos que deste mundo Os serviram a coisas louvadas E convidados por Jesus Cristo, vosso Filho Concedemos o convívio dos seus filhos Por Cristo, com Cristo e em Cristo A vós, Deus Pai, todo poderoso Na unidade do Espírito Santo Toda a honra e toda a glória Agora e para sempre Amém Fieis aos ensinamentos do Salvador Ouçamos dizer Pai nosso Que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Livrai-nos de todos os malos ao Pai E dê-nos hoje a vossa paz Ajuda-nos pela vossa misericórdia E sejamos sempre livres do pecado E de toda preocupação E enquanto dentro da esperança Aguardamos a vida de Cristo Nosso Salvador Vosso é o reino O poder e a glória para sempre Senhor Jesus Cristo Que disseste aos vossos apóstolos Dê-nos a paz Dê-nos a minha paz Não dê-nos os nossos pecados Mas a fé que anima a vossa igreja Dá-nos, Senhor, segundo o vosso desejo A paz e a unidade Vós que sois Deus com o Pai E o Espírito Santo Amém A paz do Senhor esteja sempre convosco O amor de Cristo Nosso Senhor Saudemos-nos uns aos outros Na paz de Cristo A paz do Senhor esteja sempre convosco 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 Com muito amor A vida de manifestar O poder da criação Nos pensamentos eu deixo estar Com o sorriso de um igual Toda vez que eu te abraço E a perna de uma mão Sinto forte o poder do amor Dentro do meu coração Quero te dar a paz Do meu Senhor Com muito amor Quero te dar a paz Do meu Senhor Com muito amor O poder de Deus tirá o pecado do mundo Tem de verdade de nós O poder de Deus que tirá o pecado do mundo Tem de verdade de nós O poder de Deus que tirá o pecado do mundo Dare-nos a paz Fico muitas vezes em tua casa, meu Senhor Triste abatido, precisando de amor Mas depois a comunhão, tua casa é meu coração Então sinto o céu dentro de mim Não confio porque mereço, isso eu sei, é o meu Senhor Comungo, pois preciso de ti Quando eu faltei à missa, eu fugia de mim desde ti Mas agora eu vou bem, por favor aceita-me Eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que vira ao pecado do mundo Senhor, eu não sou digno de empresa e minha morada Mas dizei uma palavra e serei espalvo Graças e louvores se venha a todo mundo Somos cidadãos e filhos do céu Que possamos ir ao encontro de Jesus Vivo e ressuscitado na Eucaristia Para que Ele nos dê força, coragem Nesta caminhada rumo ao céu E passamos então Nosso canto de comunhão enquanto dão a Deus Amém Amém Amém. 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 Mestre, ao sairmos daqui, nós iremos teus passos seguir. Com sementes nas mãos Mestre, nós queremos plantar Mestre, nós queremos plantar O Teu reino O Teu reino em todo lugar E crescer como irmãos E nós cantaremos E nós cantaremos A mesma canção Unidos no mesmo coração E nós cantaremos E nós cantaremos A mesma canção Unidos no mesmo coração Oremos Nós comungamos, Senhor Deus No mistério da Vossa glória E nos empenhamos em ganhamos graças Porque nos concedês ainda na terra A participar das coisas do céu Por nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Filho Que Deus convosco A unidade do Espírito Santo Amém Eu gostaria de convidar todos os presentes também Não só os jovens, mas como todos A gente está programando, vamos fazer um bote-fé Na paróquia São Pedro Apóstolo A gente pretende fazer o dia inteiro Uma coisa bem legal, chamar o jovem Para mostrar para o jovem Que não é só um mundo de fora que pode se divertir O jovem, hoje em dia, acha que na igreja tem um jovem que não conhece ainda A gente está trazendo o jovem de novo para a igreja Que a igreja tem que ser jovem e a igreja tem que ser viva E vai ser dia 28, no ginásio A gente começa às nove horas e termina às dez horas da noite E também gostaria de convidar o jovem O grupo de jovens O sábado, o sábado, o sábado E vamos dar uma salva de palmas para o Robinho O Robinho fez a gravação E eu vi graças a ele que essa visagem estará na internet Se Deus quiser estará Eu fiz tudo sério Como ele não apareceu em um momento, não é? É justo que ele apareça Então pelo menos nesse momento assim É aquele... O senhor esteja convosco Ele está no fim de nós Abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso Pai, Filho e Espírito Santo Amém Que a alegria do Senhor seja a nossa força Como cidadãos dos céus Vamos em paz, que o Senhor nos acompanhe Graças a Deus Amém O meu lugar é o céu É lá que eu quero morar Meu lugar é o céu É lá que eu quero morar Meu lugar é o céu Eu sou o baratão Eu sou o baratão Eu vou dar uma salva de palmas 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 Eu vou dar uma salva de palmas